E chegamos à quarta... Bem-vindos! Eu faço a quarta em português e tu em castellano. Era bom era, Sónia. Chegamos à quarta e última parte da Praça da Alegria. E vamos ter um noel ibérico na nossa cozinha. Então, faz uma tradução. Faz, faz. Vamos entrar no noel ibérico na nossa cozinha. Olá, que tal? Tudo bem? E vão estar frente a frente o chefe Diogo Rocha e o chefe José An... Alívio. 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 O chefe José An trabalha num lugar magnífico... E que tem uma estrela Michelin. Tem uma estrela Michelin, trabalha num lugar magnífico, que é o Guggenheim. Se nunca visitaram, isso não tem assim grande inspiração. Ah, não é o Guggenheim. O restaurante é que tem uma estrela Michelin. É o restaurante, não é o Guggenheim. O Guggenheim tem mais que uma estrela. O Guggenheim tem mais que uma estrela. Bem-vindos. Vejam fotografias na internet, porque é um sítio magnífico. Então temos aqui um elo. O chefe Diogo também trabalha num restaurante muito particular. Não é o chefe? É verdade. Também não se pode queixar do sítio onde trabalha. Não, nada. Por contrário, eu estou muito bem onde estou. Você está muito feliz, não está? Também magnífico. Não tem, obviamente, as obras, mas nós tentamos reproduzir algumas. Onde é que fica a mesa do lemos? Em Viseu, portanto, mais concretamente, Passos Silgueiros, mas é a Conselho de Viseu. Muito bem. E é mesmo pela sua receita que vamos começar? Sim, é isso. Nós devemos mostrar ali no quadro. Eles vão aparecer ali no quadro. Sim, o que eu vou trazer tinha que ser, uma provocação aqui para o Jorge, nós combinámos que é bacalhau. Então vamos aos ingredientes. Bacalhau com grão de bico e coentros. Deixa eu só dizer, dois lomos de bacalhau de molhado, 4 decilitros de azeite, 100 gramas de coentros, 200 gramas de grão de bico cozido e descascado, 100 de cebola picada e 20 gramas de alho laminado. E ainda temos mais. Vamos precisar de 4 decilitros de leite, 10 gramas de rebentos de coentros, 5 gramas de carilho de jaipur, 2 decilitros de caldo de bacalhau, 5 gramas de sal fumado e sal e pimenta quanto baste. Pronto. Muito bem. Sérgio Fio, para esta receita. E vamos dois cozinhar bacalhau, não é? Posso começar então. Portanto, vocês são amigos. Podes ir cortando essas pontas enquanto mostramos os ingredientes. Ora bem. Roséne. Roséne? Roséne. 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 Muito bem. Muito bem. Estou quase a falar. Reparem só nesta receita. Pasco. Cocochas de bacalhau al pil pil. Uma receita muito tradicional. Sim. É uma receita muito tradicional. Sim, que é uma receita. Para azeite de alho e pimenta caiena. 400 gramas de azeite. 60 gramas de alhos descascados. 3 unidades de pimenta caiena. E ainda... E ainda, cariño. Sí? 550 gramas de cocotxas de bacalhau. Que é isso que temos de descobrir o que é, não é? 400 gramas de azeite de alho e pimenta caiena. E terminou. O que é que são cocotxas de bacalhau? Bueno, este é um plato típico de Bilbao, de la cocina vasca. E as cocotxas é a parte que une lo que é a boca. Sí. Ah, buceixas. Esta parte del descalhau, con as brancas, etcétera. É uma parte gelatinosa. Se quiser perguntar ao cocinheiro postuguês, ela explica. Que une as agallas... Línguas de bacalhau. Línguas? Sí, sí. O caso, são as línguas. Obrigado. São as línguas. Línguas de bacalhau. E, a partir dela, obtenemos uma gelatina, que é esta que temos aqui, para ajudarnos e elaboramos uma salsa típica da cocina vasca, que é o Pilpil. Sim, vale? Então, vamos fazer um plato que para mim significa muito, porque tem que ver com essas elaborações que fazemos no Choco. O Choco são as sociedades privadas nas que cocinamos para os amigos. Sim, sim. E também é um plato que a mim me traz muito bons recordos, porque o utilizo normalmente para cocinar para a minha família em dias muito señalados. Ah, bate. A parte de que tiene pocos ingredientes, pero hay que buscar una buena materia prima. E já veis que tamaño tiene esto. É uma cococha de um pececito, pois, interessante. Sim. Então, bueno... E há mais pratos de bacalhau na cozinha vasca? Há muitos pratos de bacalhau, porque, bueno, al igual que em Portugal se cocina muito o bacalhau, nós, em Bilbao, sobretudo, na região de Bilbao, há muita tradição de bacalhau e se elabora de muitas maneiras. Nós, em Portugal, quantas maneiras temos? Mil e uma. Eu tenho um amigo que diz que há cinco ou seis de fazer bacalhau e as outras todas é de estragar. Mas se calhar vocês fazem mais o bacalhau fresco do que propriamente seco, como nós. O bacalhau nosso é diferente, é um bacalhau ensalazão, o processo é diferente e o origem também vem de partes um pouco diferentes e o que utilizamos são diferentes partes para fazer diferentes elaboraciones. Os lomos sempre se utilizam para a salsa. As partes mais pequenas, o que é cola e demais, se utilizam para fazer guisos, como pode ser surucutuna, como pode ser a juarriero, etc., etc. E, depois, as outras partes, para fazer ensaladas. E a parte mais noble para mim é a... O que é que aconteceu este bacalhau? Não, entretanto, este é um bacalhau que foi demolhado, o lombo, que nós depois enrolámos em película para ele ganhar esta forma, assim, cilíndrica. Sim, cilíndrica, sim. Portanto, o Rodéano trouxe um prato de casa e bacalhau com grão também é um prato das nossas casas portuguesas, não é? Claro, claro, muito. O que nós vamos fazer, então, é um puré de grão, azeite, alho e cebola, o grão descascado. Portanto, é um bocadinho... Este é o trabalho, às vezes, nós, os cozinheiros, não damos muita importância aos estagiários, mas este é um trabalho fundamental. Ah, ele tem que descascar, não é? Exatamente. Vai lá, vai lá. Então temos... Não me calharam por escravos, não, foi muito bom. Ele tem que descascar porque é mais fácil fazer o puré, não é? Não, porque depois a pele, para além de ser mais fácil, depois dá-lhe um amargo que nós não pretendemos aqui. E a digestão também torna-se mais fácil, não é? Se tirar-nos a pele. E depois, vamos... Acho que a nossa ajuda vai ser imprescindível, tomar lá um ambiental. Vamos trabalhar? Eu ouvi dizer que sim. Eu acho que é à distância, Sónia. Mesmo à distância. Sabes que eu e o bacalhau temos esta inimizada... Eu a tentar alguma proximidade. Bom, e depois, então, colocamos o... Nós deixamos de levar um. Ainda não dissemos porque é que o chefe veio cá. Pois não, é verdade. Ele veio porque nós decidimos convidá-lo para o restaurante de Mesa de Lemos. Temos uma iniciativa que é Chefes de Lemos, que até agora temos convidado sempre os chefes portugueses e demos este salto. Achamos que é um salto muito interessante. E convidámos o chefe José Ano para vir até nós. E amanhã vai cozinhar no nosso restaurante. Vamos fazer um duelo novamente amanhã. Não, não, não. Não, não. Até porque vocês têm muito prazer, muito amor em fazer comida. Há uma cena amanhã muito divertida e muito bonita em seu lugar, que para mim é uma oportunidade de lujo poder cozinhar uns vinhedos para seus clientes. É espetacular. E eu acho que é uma experiência para todos aqueles que nos vão acompanhar, maravilhosa, da qual nós vamos divertir muito e estou convencido de que eles se o vão passar. Nós traímos platos bonos, bonos, bonos. Já não, já não, já não. Já não há vagas. Desculpem, mas já não há. Felizmente, felizmente. Mas há mais chefes convidados para o futuro? Sim, haverá valência de iniciativas, nós já começámos, já fizemos algumas e vamos repetir. Agora, nós chamamos chefes alemãs porque não queremos fazer muitas vezes só o jantar em quatro mãos. Claro. Queremos um destes dias convidar mais duas ou três pessoas. Pronto. E então, como ele dizia, isto tem uma premissa comum que é divertir-nos, darmos também a oportunidade, neste caso, dos chefes que não conhecem bem a região, conhecer a região e os nossos clientes também conhecerem outros chefes, que é para darem mais valor ao chefe platano. E experimentarem outra coisa. Estamos com alho e azeite. Vamos a fazer um aromatizar um aceite de oliva com ajo e um pouco de caína que temos aqui para dar-lo um toque picante. E isto é o que se chama bilbaína, vale? É a base das elaboraciones tradicionales, na cocina tradicional, para elaborar todos os pescais. Na cocina vasca há um amplio recetario de pescais e esta é a base. Não falta peixe, não? Não falta. Temos a sorte de ter um bom mar e bons pescadores que nos fazem bons homenagens. O que é que está aqui a suceder? Bom, então tínhamos o refegado, coloquei o grão, leite e depois a ideia é cozinhar, depois emulsionamos no final e ficamos com o puré. Temperamos sal e pimenta e está feito. Entretanto, eu cortei já aqui os pedaços de bacalhau, que vou colocar um pouco de um fio de azeite, o bacalhau e depois com a ajuda de maçarico e um pouco de sal fumado por cima, porque aqui queremos dar um bocadinho também do sabor também a fumado. Ah, muito bom. Vamos depois com o maçarico finalizar. Só assim? Só com o maçarico, não precisa de mais nada. Se nós não tivermos maçarico, podemos em casa com o forno bem quente, só com a grelha de cima e colocamos cerca de um minuto. Ok. Ainda não te contei, Sónia. Conta agora. Porque já foi há algum tempo. Eu estive quase para ir a este restaurante, porque vai aparecer um programa novo na RTP. Onde está o chefe de Hugo. Onde está o chefe de Hugo. Pertence a um grupo, este restaurante acaba por usar o nome do patriarca desta mega empresa, que eu já fui conhecer, e onde é impressionante. Entramos numa empresa e onde está toda a gente a sorrir. E falamos no chefe, Celso Lemos, e toda a gente, ai o senhor Celso, ai adoro o senhor Celso. É verdade, é verdade. Não é muito comum nós vermos isto nas empresas. A sorrir é assim para o chefe. É que o chefe nunca esteve presente na reportagem. Então? Não esteve presente porque o chefe está a trabalhar, está fora, está a vender. Ah, é um motivo, ainda bem, ainda bem. Está a vender, está a trabalhar. Só que se falava no nome do chefe era porque é o primeiro a dar. O chefe, o chefe da empresa, do grupo. Eu sei, eu sei, porque é o primeiro a dar o isento. É o primeiro a dar o isento. E isso é tão considerado. E se contarmos que é uma empresa que tem mais de 40 anos, ainda acrescenta mais valor. Claro, claro. Já passou a parte da paixão, tudo isso, portanto, agora as pessoas gostam imenso disso. E, de facto, o Celso Lemos é uma inspiração para todos nós. Por aquilo que ele fez e por aquilo que ele faz também diariamente. E o caso do restaurante é exatamente isso. Ele, desde o ano zero, eu tive a oportunidade de o conhecer e de ele me entregar as chaves do restaurante. E tem-nos ajudado a conseguir... É porque ele é a estrela. Mas que nos tem... Ele é a estrela. Ele é a estrela e nós temos conseguido fazer algumas coisas bastante interessantes. Agora, um abraço para o Pierre e para todo o resto da equipa Celso Lemos. Eles sabem quem são. São inesquecíveis. Obrigado. Chefe, então. Está a andar? Estamos já. Precisa de ferver qualquer coisa, não é? Precisa de ficar mais quente. Isto, nada, hacer el pico de ajo, que já está a punto de finalizar, um pouco mais de calor, e confitar las cocochas e procedemos a hacer el pilpil, que vai estar una mano o resto, não é? Sim. Está quase. Está quase. Atenção. Por aqui. Eu aqui juntei azeite, coentros, folhas de coentros, e estou a triturar porque vou fazer um azeite de coentros. Nós podemos fazer de duas maneiras, ou manter cá as folhas, ou então podemos passar por um coador e separar e ficar só com o azeite temperado. Neste caso, vamos usar as folhas de um apetilhado. Dá-lhe um verde engraçado. Para mim, o verde fica sempre engraçado. Fica sempre bem. Cá está. Portanto, o alho serviu para aromatizar. Aqui tenemos el azeite aromatizado. Ok. E agora, é importante que esto esté a no más de 65ºC, 70ºC, porque senón nos cargamos, destruimos lo que é la textura. Pero, o azeite está caliente, esto está frío, e justo con la... Vai haver um shock térmico, não é? Entonces, lo vamos a... E isto que o chefe fala é uma coisa importante, porque nós muitas vezes esquecemos que o bacalhau também tem ponto. Muitas vezes vamos aos restaurantes e perguntam-nos o ponto da carne, mas do bacalhau ou do peixe não fazem. E até picamos por excesso, normalmente, o bacalhau, não é? E era isso que ele dizia. Portanto, a questão da temperatura. Às vezes temos uma temperatura muito forte e deixamos o bacalhau cozinhar demais e... E estragamos. Estragamos, exatamente. Estragamos a maior parte das vezes o bacalhau. É isso mesmo. Bom, este momento é importante. Entretanto, isto se ligou. É mesmo assim? É mesmo assim. Isto está. Aqui o deixamos. É suficiente? Poco a pouco, com esse calor. E em uns minutos, a temos, e depois começamos a fazer o pipí. O pipí, ao final, é uma salsa muito fácil, que tradicionalmente o que se faria é uma cazuela de barro, onde tinhas o aceite, vai esconfitando, e depois decantas o que é o agua que suelta, a gelatina, e faz a emulsión. Não, a emulsión se faz como um baile, tem que ter cintura, tem que ter cintura, tem que Tem que ter cintura, tem que ter cintura, e não é nada fácil, porque, ao final, o secreto são as temperaturas, as proporções, que é importante dentro da cocina. Faz toda a diferença. Então, aqui o vamos a fazer de uma maneira casera e a ojo de la experiência. Não sei se vai sair, é? Sim, calma, calma. Bom, entretanto, o puré eu não desliguei, porque eu já trouxe um puré já triturado, também. Portanto, tenho o puré feito, tenho o azeite de coentos também já terminado, o tal caldo, que por acaso é a semelhança, é um pilo-pil, portanto, que é a gelatina do bacalhau, que nós quando vamos cozinhando, depois fica aquela água, aquela gelatina, e aqui só vamos emulsionar também. Portanto, eu acredito que o nosso pilo-pil é muito melhor que aquele, mas... Ah, não, não digas isso. Não digas isso. Não arranjas aqui um problema. Não fosse isto um duelo ibérico. Não arranjas aqui um problema excepcional. Olha, entretanto, vou com o maçalico. Estás ficando nervoso? Só um bocadinho, como disse, só vamos passar. Porque isto acaba por ser um bocadinho do bacalhau também cozinhado. Cozinhado. Que continuem até ao final das vossas receitas. Com calma. E nós regressamos momentaneamente até ao norte do país, até bem junto à Galiza, onde está a nossa querida Rita Bolinha.